Era isso? Aí daí eu não entendi mais, nós chegava na cara do gol e eu puro! Senão nós não saímos daqui vivos, eu tomei e cantei muito! Cara, é muito bom conversar com você. Deixa a gente fazer uma pergunta. Você já viu acontecer no futebol um grupo de jogadores derrubar um técnico de propósito? Não, na minha época não. Eu nunca vi isso, eu joguei há 18 anos e também eu não aceitaria. É uma covadia. Eu acho assim, se você ver que o treinador não está mais ganhando ali o grupo, o grupo não está mais satisfeito, então você tem que deixar para o presidente, para o diretor. Agora você fazer corpo mole, você não querer jogar para derrubar o treinador, eu acho uma falta de respeito, uma falta de compromisso. É, e eu estou perguntando isso porque... Você quer saber se eu já vi isso alguma vez no futebol acontecer? Não que você tenha participado. Eu nunca vi, eu nunca vi. Se eu vi isso eu te falava agora. Eu sei disso. Eu já vi muitas coisas acontecer, como no Atlético mesmo falaram isso, que estavam fazendo panelinha para derrubar fulano. Eu já vi no Flamengo também que estavam fazendo para derrubar o treinador para vir o Jesus. Eu já vi isso no São Paulo também, eu já vi isso no Cruzeiro, que já vi não, que disseram que aconteceu, que fizeram a panelinha para derrubar o patrão, o Rogério Senni, não sei se você lembra desse episódio. Tem essas coisas aí. Mas comprovadamente... Agora comprovadamente você não tem comprovação, você não tem, né? É. E mala branca no futebol, cara? Você já recebeu? Mala branca, para te falar a verdade, eu também nunca recebi, mas ouvi falar que tem muito isso. Nunca recebeu. Nunca recebi. Teve um episódio de um jogo, Fortaleza e CRB, que falaram que deram mala branca para nós, deram o cheque para nós. E até hoje o torcedor, quando me vê do Ceará, ele diz, cadê o cheque? Cadê o cheque? Era para nós deixar o Fortaleza ganhar de 4 a 0, para poder o Fortaleza permanecer na primeira divisão. Não, mas aí não é mala branca. É, aí não é mala branca. Estou falando assim, a mala branca é naquele sentido de, por exemplo, tem um clube, sei lá, o São Paulo estava interessado para o Atlético Paranaense vencesse um time para ele se classificar. Para ele se classificar ou não cair. É, isso, aí, mas não para entregar o jogo, para vencer. Nunca aconteceu isso, não. Comigo nunca chegou a essas informações, graças a Deus. Nunca chegou um diretor, nunca chegou um presidente, nunca chegou isso. Nunca chegou. Agora chegou um jogo na Rússia, Rubim Kazan, que a gente ia jogar para tentar se classificar. E o Rony, o meu parceiro, o Calixto, nós no vestiário, nós está muita zoada aí, aí dentro no vestiário aí, Rony, vai ver o que é que é, aí tal, tal. Aí o Rony chegou e falou, ó, chegar na... De frente do gol, bota a bola para esse cantinho. Era isso? Aí eu não entendi mais, nós chegava na cara do gol, eu pulo. É assim, não, nós não saí daqui vivo, eu tome, escanteio pro outro. Olha só o Rony, se quiser eu chuto no meu gol também. Caraca, cara, com ameaça de morte e tudo, foi desse jeito? É, é assim, nós não saí daqui do estado. Desse jeito, eu disse, comércio, olha, é, pelo amor de Deus, bota a bola para escanteio, parque bancado, você quer que eu mande para o nosso gol logo direto? Mas isso tinha a ver com alguma situação do time, ou era questão de aposta? Não, nós tinha que ganhar para classificar entre os quatro, Copa da UEFA, Copa do Tetoto, e o time que nós ia jogar, se perdesse, cairia. E vocês estavam jogando na casa deles? E nós jogando na casa deles. Qual era o time que vocês estavam jogando, você lembra? Ah, não sei o nome do time, é muito difícil, né? É difícil falar o nome dos times aqui. Não, para ver se a gente achava o lance do Aloysio chutando por lá. É, é, é. Olha só, tem aqui o QR Code para vocês apontarem, é Rio de Janeiro, Niterói, enfim, tudo por aqui, Barra, todas as regiões aqui do Rio de Janeiro, Niterói também, e utiliza o cupom BARBA10 para 10% de desconto nessa pizzaria fantástica. Temos aqui embaixo também alguns produtos, né? Para vocês, enfim, quem quiser comprar aí, aproveitar ainda as promoções Black Friday. Passou o Black Friday? Passou, a gente sabe que passou. Mas ainda tem muita promoção, então clica aqui, tem Playstation, tem Xbox, tem computador, tem celular, enfim, tem de tudo aqui embaixo. Não falei que você ia gostar desse corte? Então deixa o like, se você não gostou também pode deixar o dislike, tá? Comenta o que você achou, compartilha esse vídeo. Aqui dos lados tem a playlist dessa conversa toda, tem também o link da resenha completa lá no BarbaCast, também tem o corte do Barba e o BarbaCast aqui para vocês se inscreverem, tá bom? 97% das pessoas que assistem o nosso conteúdo não são inscritas, e isso acaba nos prejudicando para trazer outras pessoas ainda mais relevantes. Então dá essa força, se inscreve aqui e no BarbaCast, beleza? É nós, tamo junto e até a próxima.